Eu não sou seu, eu não sou de ninguém, você não é mim, eu não tenho ninguém, nós somos livres, depende do futebol, sou eu, você não manda em mim, eu não mando em você, eu só faço o que eu quero, você só faz o que quer, nós somos livres, independente do futebol, sou eu. Se a gente tá, sim, comendo capinha, porque a gente quer, se não quiser, nós somos livres, independente do futebol, sou eu. Se a gente tá, sim, comendo capinha, porque a gente quer, se não quiser, nós somos livres, independente do futebol, sou eu. Você não manda em mim, eu não mando em você, eu só faço o que eu quero, você só faz o que quer, nós somos livres, independente do futebol, sou eu. Você não manda em mim, eu não mando em você, eu só faço o que eu quero, você só faz o que quer, nós somos livres, independente do futebol, sou eu. Eu não sou você, eu não sou você, eu não sou de ninguém, você não é meu, eu não tenho ninguém, nós somos livres, independente do futebol, sou eu. Nós somos livres, independente do futebol, sou eu. Nós somos livres, independente do futebol, sou eu. Falou, obrigado, valeu. Olá, eu sou o Juninho Bil, descobri onde é que eu tava escondido hoje. Hoje, aprendemos que os vagabundos da esquina, que só ficam andando de skate, podem se dar melhor que o CDF e superar grandes obstáculos. Como o Udiguinho! Até a semana que vem, tchau! Tchau! Tchau!